Hoje eu vim esclarecer para vocês algumas informações sobre hidratação de cabelo. Algumas pessoas quando compram um produto ou vão no salão hidratar, algumas sentem que não tem um bom resultado. E na verdade não é que hidratar não dá certo, ao contrário, dá super certo e realmente você consegue devolver a vida para o seu cabelo. Só que é necessário você saber escolher a hidratação que o seu cabelo está precisando. Primeiro você precisa entender que o seu cabelo tem duas partes, a interna e a externa. Primeiro, tratamentos de reconstrução tratam o seu fio por dentro e nutrição é o que trata por fora. E o que faz o cabelo precisar de reconstrução ou nutrição? Então vamos lá, primeiro passo, a reconstrução. São tratamentos para deixar o cabelo mais firme, geralmente produtos à base de queratina. O seu cabelo quando você passa por um processo de alisamento ou descoloração e ele dá aquele efeito levemente elástico ou até quebra, é onde você precisa desse tratamento. Então você capriche em produtos à base de queratina, que vai deixar o seu cabelo muito mais firme, evitando a quebra. Tratamentos de nutrição. São aqueles tratamentos que você vai sentir o seu cabelo molinho, macio e com brilho. Geralmente a nutrição é necessária após muita piscina, muito sol, muita escova no cabelo. Então dê preferência para produtos que causem emoliência no seu cabelo, como a base de óleo, proteínas e vitaminas. São aquelas hidratações que você sente o seu cabelo um pouco mais pesado. Então ele fica com aquele brilho, super fácil de desembaraçar. E aí sim, você sabendo escolher a hidratação que você precisa, é onde você vai ter um bom resultado. Espere que eu tenha ajudado vocês a hidratar o cabelo e até a próxima.